Olá, começando mais um programa Painel Saúde, que conta sempre com o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. O programa está sempre com o nosso e-mail à sua disposição, está aí aparecendo na tela, painelsaúde.com. Esse é o nosso canal direto com você e a sua opinião é sempre muito bem-vinda e muito importante para todos nós, para a nossa equipe. O programa de hoje fala sobre geriatria. Participam do programa conosco, dois ícones da medicina sorocabana. E você vai concordar comigo, Dr. Gilson Delgado, ele é professor da PUC São Paulo e também diretor técnico do Instituto de Oncologia de Sorocaba, que leva o nome dele e também Dr. Paulo Renato Canineu, mais conhecido como Dr. Paulo Canineu, que é geriatra e gerontólogo. Nós vamos saber o que é isso daqui a pouquinho. Dr. Gilson, o senhor estava rindo, falei, dois ícones da medicina, mas o pessoal de casa está concordando comigo, viu? Que bom. Obrigado de qualquer forma. Obrigado também pelo Paulo por aceitar o nosso convite aqui. porque, olha, é uma especial atenção que eu devo ao Dr. Paulo, por vários motivos, inclusive alguns pessoais. Ele foi o médico da minha mãe e isso é uma coisa muito interessante, muito importante para mim. Mas uma coisa que eu acho que é fundamental também é que ele é um dos grandes, talvez os maiores colegas que nós temos aqui na nossa universidade, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em Sorocaba. ele trabalha na Unidade de Gerontologia, lá em São Paulo, né? E você está dando aula aqui na PUC? Não, aqui é só como convidado. Em primeiro lugar, deixa só agradecer essa... É uma graça de estar presente aqui com você, Fábio, mas da mesma forma que o Dr. Gilson se referiu a mim, ele foi, embora tenhamos praticamente a mesma idade, meu grande professor de cursinho. Ele era estudante também de medicina. Então, muitas das coisas da postura também eu devo a ele. Mas eu continuo na nossa PUC há 38 anos, atualmente no pós-graduação em Gerontologia, que é lá na Unidade de São Paulo, na Monte Alegre. E aqui só quando convidado, eventualmente, em alguma aula. Agora vem uma coisa que eu acho que é fundamental. O Dr. Paulo tem, além dos títulos acadêmicos regulares, ele tem mestrado, doutorado. Você tem pós-doutorado? Não, não. Mestrado, doutorado. E ele vive dentro do meio acadêmico também, isso é muito importante. Ele tem um livro, ele assina pelo menos um livro muito interessante, muito interessante. Sabe qual é o nome do livro? Qual? Aquele livro que é editado pela Abrazo, né? Você não está sozinho, nós continuamos com você. Com você. E tem, olha que barba, e isso sabe por quê? Para as pessoas, para os leigos, que são, que tem na família um paciente portador de doença de Alzheimer. Isso. Dr. Gilson, quando não dá para falar em geriatria em Sorocaba, sem lembrar no nome do Dr. Paulo Camiliano. Ele foi o grande, o bandeirante da geriatria aqui, né? Aliás, um geriatra de Sorocaba, reconhecido em Sorocaba, São Paulo e também no Brasil, né? E internacionalmente. E internacionalmente. Deixa eu só falar uma coisa importante. Nós estamos falando em geriatria, oncogeriatria aqui, né? Gerontologia, é só nome feio, né? Paulo, por favor, esclareça, porque o pessoal vai ficar meio preocupado. Essa, justamente, minha primeira pergunta, o que compreende, Dr. Paulo, a geriatria? E por que nós estamos falando em geriatria aqui, né? É, olha, realmente você colocou, Fábio, e o Dr. Gilson também, em relação aos geriatras e em Sorocaba. Não sou a primeira pessoa que trabalho, o Dr. Vicente vem antes de mim, e hoje nós somos vários geriatras. Geriatras, por quê? Porque a nossa população, não só de Sorocaba, mas do Brasil, do mundo todo, está ficando mais velho. Então, em 1903, pouco mais de 100 anos, um cientista chamado Metinikoff, ele criou o estudo do envelhecimento na sua plenitude, e que denominou gerontologia. Em 1912, surgiu a geriatria, que é a parte da gerontologia que se aplica ao diagnóstico e o tratamento das pessoas que têm mais de 60 anos. Então, a geriatria é a ciência que faz o diagnóstico e o tratamento das pessoas com 60 anos ou mais, mas ela pode ser preventiva em qualquer idade, e a gerontologia que é o todo, que estuda todos os aspectos do envelhecimento, seja ele de saúde, seja da cultura, do psiquismo, do bem-estar, da qualidade de vida, dos movimentos, das relações humanas. Essa é a gerontologia. E, portanto, o geriatra é sempre um médico, né? Para ser geriatra é obrigatório ser médico. Agora, o gerontólogo podemos ser todos nós. Médicos, educadores físicos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, advogados, engenheiros. Quanto hoje engenheiro, quantos engenheiros interessados em gerontologia, no sentido de adaptar ambientes, adaptar ruas, para tornar mais fácil a vida do idoso. É, e quando se fala em vida do idoso, ainda ontem saiu, recentemente saiu, né? Estão saindo muitas coisas na mídia leiga sobre o envelhecimento geral da nossa população, inclusive da nossa população brasileira, né? Ontem, inclusive, foi publicado que a expectativa de vida, definitivamente, agora no Brasil, é, ultimamente, o último censo, 73 anos. Maravilha! Para a mulher sempre 5 ou 6 anos a mais e o homem 2, 3 anos a menos. Você vê o trabalho que as mulheres nos dão, né? Então, realmente, as mulheres vivem pelo menos 5 anos mais que nós homens, no mundo todo, mas no Brasil também. Você vê que trabalho que as mulheres nos dão, né? Tem mais viúvas do que viúvos. Exatamente. Doutor Paulo, qual a importância da geriatria na vida do indivíduo que está nessa faixa etária? Olha, ela não surgiu ao acaso. Ela surgiu porque se verifica que, ao longo da vida, mudanças naturais vão ocorrendo, Então, há particularidades no envelhecimento. Então, só darei dois exemplos que ficam, que esclarecem bem essa pergunta para todos que estão nos assistindo. Se a gente pegar um indivíduo antes dos 50 anos, principalmente, ou antes dos 60 anos, e ele tem um infarto do miocárdio. Qual é a característica mais importante do infarto numa pessoa adulta ou jovem? É a dor no peito. Dificilmente uma pessoa, nessa faixa dos 30, 55, 60 anos, tem um infarto sem dor. Isso é uma peculiaridade que um idoso pode ter. Muitas vezes ele pode ter um quadro de prostração, de palidez, de enflaquecimento, e ele é levado ao médico, o médico é levado até ele. E, na história, você começa a detectar algumas alterações que podem sugerir uma doença cardio-circulatória e o indivíduo está num infarto aí de dois, três dias e não teve uma dor no peito. Loucura não, loucura. Outra coisa, você pega uma criança, um adolescente, um adulto com uma pneumonia. O que esse indivíduo com pneumonia teve que sugerir o diagnóstico? Teve tosse, teve dor, às vezes, no peito e teve febre, principalmente. Quantos indivíduos idosos, e tanto mais idoso, mais ainda, que tem quadros pneumônicos intensos sem mudança de temperatura. Por que essas peculiaridades e particularidades? Porque o organismo do idoso, embora seja o mesmo do jovem, tem mudanças e que vão também resultar em respostas diferentes. Então, essa é a razão da geriatria. E esse é um problema sério que nós temos em oncologia, Fábio. Então, qual o motivo pelo qual nós convidamos o Dr. Paulo para vir aqui dentro do Instituto de Oncologia? Simples, simples. Na oncologia, nós estamos hoje, cada vez mais, tratando pacientes com mais de 60 anos. E cada vez mais, nós vamos tratar mais pessoas com mais de 60 anos, não é? Cada vez mais, porque aumenta a população. E com isso, essas pessoas também têm doenças cardiovasculares, frequentemente. A função dos rins já não é uma grande coisa. A função do fígado, ah, mas eu olho para ele, está excelente, está jogando bola, como você fala, né? Está jogando bola, mas não tem mais a capacidade de reagir do jeito que um jovem reage. E nós vamos precisar fazer tratamentos, por exemplo, cirúrgicos, vai operar uma cirurgia oncológica, às vezes, muito grande. Vai precisar fazer um tratamento com quimioterapia, com radioterapia. Sabe-se lá que tipo de reação o indivíduo vai ter. Então, você veja, embora você conheça bem o assunto, é muito difícil, na prática, a gente conseguir chegar nisso. Dá a grande dica qual que é. Idosos, por favor, fiquem o melhor possível, porque as doenças que vêm, são doenças que existirão, infelizmente, em todos nós, mas que nós podemos ter organismos bons para reagirem aos tratamentos, seja quais forem. E, olha, você colocou muito bem, Gilson, isso é uma das características também do envelhecimento, que nós, em linguagem médica, falamos de comorbidades. Qual a morbidade? É a presença de várias patologias ou doenças simultâneas. Dificilmente se pega um indivíduo de 40 anos, que tem várias coisas. Difícil. No envelhecimento, o indivíduo pode ter, simultaneamente, uma hipertensão, uma arritmia, uma labirintopatia, uma disfunção erétil, uma osteoartrose de joelhos, de coluna. Uma depressão importante. Uma depressão, uma ansiedade, um distúrbio da audição. Então, realmente, o médico, seja qualquer um de nós, precisa estar por dentro disso. Você falou uma coisa que eu morriu da risada do outro dia, um geriatra conversando comigo, falou assim, olha, você pode falar para os seus alunos que se eles fizerem um homem com menos de 60 anos de idade, fizeram menos que cinco diagnósticos, eles estão errados. É, realmente, o nosso mentor de geriatria no Brasil, o professor Yukio Moriguchi. Lá do Porto Alegre. Lá do Porto Alegre, o pioneiro na geriatria. Ele costuma dizer que aos 60 anos o homem tem a possibilidade de ter seis doenças, aos 77, aos 88, e assim por diante. Isso não quer dizer que todas elas estejam atacando simultaneamente o indivíduo. Mas é muito comum o indivíduo, não há indivíduo idoso que não tenha, por exemplo, uma osteoartrose de joelho, ou de coluna, ou uma deformidade. Então, aquilo está presente, embora talvez a doença principal seja outra. Claro, claro. Então, veja, essa que é a importância que a gente deve ter quando você fala em oncogeriatria. Oncogeriatria é oncologia nos pacientes com mais de 60 anos. Tá certo. O programa Painel Saúde faz um breve intervalo. Hoje estamos recebendo com muito prazer um dos grandes nomes da geriatria de Sorocaba, Dr. Paulo Canineu, e também o diretor técnico do Instituto de Oncologia de Sorocaba e professor da PUC-SP, Dr. Gilson Delgado. Se você tem alguma dúvida, o nosso e-mail está sempre à sua disposição. Está aí aparecendo na tela, painelsaúde.com. É um breve intervalo. Voltamos já já. As diferenças no atendimento do Instituto de Oncologia de Sorocaba começam no acolhimento do paciente. O corpo clínico do IOS é formado por uma equipe experiente com diferentes especialidades. São profissionais que completam a filosofia do atendimento de saúde integrada. A medicina integrativa busca o atendimento integral do paciente. O paciente oncológico deve receber atendimento de diversas especialidades médicas e diversas especialidades não médicas. Assim, nós oferecemos tratamentos em médicos, dentistas, posicionistas e psicólogos capazes de atender o paciente na sua forma mais integral e oferecer a melhor qualidade de vida possível para a sua atenção. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. De volta com o programa Painel Saúde, que conta sempre com o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba. O tema do programa dessa semana é geriatria. Se você está acompanhando o nosso programa e tem alguma dúvida, o nosso e-mail está sempre à sua disposição. painelsaude.com. Doutor Gil, o senhor estava falando um pouquinho antes do finalzinho do primeiro bloco da importância de chegar aos 60, mas evitando as doenças. Isso é possível? Evitando não, mas pelo menos chegando no melhor moral possível. O melhor possível. Pois é. É possível? Claro que sim. Na verdade, eu não sei se o Paulo, tenho certeza que o Paulo vai ser lá embaixo, né? Outro dia eu vi um pediatra, um pediatra cuidando de crianças, falando assim, a geriatria começa na pediatria. E é verdade, a vida da gente tem um caminho muito bem determinado para cada um de nós, né? Olha, eu tenho um exemplo, posso dar um exemplo disso? Muito interessante quando eu fazia minha formação em geriatria lá na PUC de Porto Alegre com o professor Moriguchi. Um daqueles italianos da Serra Gaúcha, nos seus 60 e poucos anos, fazia acompanhamento ambulatorial e numa dessas consultas ele apareceu, apareceu mesmo porque não estava sendo contado com isso, com um filho de 10 anos, obeso, vermelhinho, igual ao pai, ele trouxe o menino para que os geriatras do serviço que o examinavam vissem um filho que estava com um peso maior, que estava muito lento. Então, esse menino foi submetido a um exame clínico e aos 10 anos de idade ele tinha aumento de colesterol, tinha aumento de triglicéride, tinha maus hábitos. Então, realmente, a geriatria preventiva começa em qualquer idade através de aconselhamento e principalmente de mudança de hábito. Então, é possível chegar aos 60, 70, 80 com as comorbidades, se é que elas existem, controladas e dominadas. Você tocou num ponto muito interessante, uma geriatria preventiva. É, só uma coisinha, veja, o Paulo acabou de falar, a gente tem lido até na mídia comum aí, né, a quantidade de obesos em criança, obesidades em criança. O aumento, né, que isso tem. Um negócio bárbaro, né, chega a 30% nos Estados Unidos, aqui está chegando a 20%. Gente, é gente, é pra burro, né? É gente, e isso... É muita coisa, né? E as mudanças de hábito, tanto mais cedo elas ocorram, mais fácil para que o indivíduo chegue melhor ao envelhecimento. Claro, claro, claro. Porque nós vimos 73 anos, né? Mas hoje a gente não fala mais só em primeira, segunda e terceira idade. Hoje é a quarta idade depois dos 85 anos e que é a população que mais cresce dentro do envelhecimento. 85 anos e mais. Gente, é um negócio... Eu estava fazendo as contas aqui, uma análise... Deve ter mais ou menos 5 milhões de pessoas brasileiras com mais de 80 anos de idade, não tem? Olha, hoje em dia nós temos em torno de 23 milhões de pessoas acima de 60 anos de idade. 23 milhões? 23 milhões. Acima de 60. Em torno de 10 a 11% da população brasileira. É muito importante. É acima de 21 a 23 milhões. Mas eu diria que realmente esses cálculos seus são perfeitos e essa população de 85 e mais é o que mais cresce. E a gente tem também no Brasil uma grande porcentagem de pessoas centenárias. Nós temos mais de 20 mil centenários no Brasil. Mil, mas é muita gente? Sim, é muita gente. E atender um indivíduo centenário é diferente de atender um de 80 ou de 70 anos. Se o que muda, talvez mais a função começa a piorar. Isso é uma coisa que está... Eu também fui ler um pouquinho mais de oncologia geriátrica. É lógico. Mas uma das coisas que é muito importante para nós, Wilson, é a fragilidade. Fragilidade. É a fragilidade que aumenta à medida que a gente envelhece e abre as comportas para complicações. Então, uma população mais idosa, ficar velha não é ficar doente, mas é ficar mais frágil. Tem mais tendência a ter fragilidade e ser mais susceptível às agressões. Doutor Paulo, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2030... Não tem problema, ele fica abrindo e fica fazendo perguntas para a gente. Já está tudo aqui engatilhado. Segundo o IBGE, doutor, em 2030 o Brasil vai se tornar, vai ser um país de idosos. O senhor falou agora há pouco... Vai ser o sexto país. Sexto país. Hoje, até pouco tempo, ele era o décimo sexto. Ele deve ser o décimo segundo, o décimo primeiro. Ele vai ser, em 2025, para cima, o sexto país mais envelhecido do mundo. Baseado nesse dado, o Brasil está preparado para isso e... O senhor falou agora há pouco sobre a geriatria preventiva. Essa geriatria preventiva, ela funciona para o indivíduo a partir de que idade? Eu costumo sempre, as pessoas sempre perguntam quando que eu devo ir no geriátrio. Eu diria que o bom profissional médico, seja geriatra, oncologista, cardiologista, o clínico, de maneira geral, ele deve ter os conhecimentos para fazer uma prevenção para todos os indivíduos. Se ele escolher o geriatra, a prevenção geriátrica aparece, pode começar em qualquer idade, como o filho do italiano lá da Serra Gaúcha no ambulatório. Então, que ela não é feita, falar aí, médico ainda vem a ideia de medicina curativa, remédios. Não, aconselhamentos e mudanças de hábito. Então, realmente, começa em qualquer idade para as pessoas. As mudanças maiores de vida ocorrem já no final da década, na terceira década. Por isso que tem a ditada, os entas, começa aos 40, 50 e assim por diante. Então, é uma boa fase de se procurar uma profilaxia. Mas eu creio que o Brasil ainda não está preparado para esse montante de idosos em função de não ter muitos profissionais, não diria só da geriatria, que tem essa visão do envelhecimento, de todas as áreas. E educação, né? E educação, principalmente. O principal, né? Esse é o principal, porque é uma coisa, eu já experimentei fora do Brasil alguma coisa que foi muito importante na minha vida. Eu desci errado uma vez num aeroporto em Washington, lá nos Estados Unidos, desvenderam a passagem errada, e lá me vi a quase 100 milhas distante da onde eu ia para um compromisso, para um congresso. Quem que me ajudou? Não foi a companhia aérea, nada. Foi um pequeno guichê no meio do aeroporto que tinha duas pessoas, uma de 80 e uma de 85, uma senhora de 80 e uma de 85. Eram duas pessoas voluntárias, faziam isso voluntariamente, era um plantão constante. E essas duas pessoas me localizaram, me arrumaram transporte o mais barato dentro do possível e me encaminharam. Então, aqui no Brasil, nós não temos esse sentido de, por exemplo, voluntariado quando se envelhece. Não, até porque, veja bem... E quanta gente tem disposição e cabeça e física. Pois é, então veja, a partir dos 50, quem consegue arranjar um bom emprego ou um bom trabalho? Porque no Brasil já é cultural, né? Já é cultural, velho, entre aspas, não presta para nada, não é? Você falou de congresso no exterior, pelo menos todos os lugares que eu vou, hoje as grandes companhias que montam os congressos usam pessoas com mais de 60 anos. Sim, de todas as... Existem jovens, tudo, mas mais pessoas idosas. Quem faz o crachá, quem faz o acolhimento, quem faz... É isso. Isso é uma... Aqui no Brasil tem essa segregação, e isso é muito mal. Colocar, não tenho nada contra as pessoas bonitas, homens e mulheres. Mas nos congressos são pessoas bonitas, homens e mulheres e jovens. E quantas pessoas idosas... São bonitas também, né Paulo? São bonitas dentro da... Por isso não estão inseridas nesse contexto. Não estão inseridas, são segregadas e são evitadas. Então isso é uma mentalidade que nós estamos como gerontólogos... O que precisa ser mudada, né? ... e geriatos tentando mudar nesse país. Eu frequentemente procuro minhas vagas de idoso, eu não consigo achar vaga de idoso. E está um monte de carro lá sem ser... Sim, eu fico realmente... Eu uso o meu cartão de idoso e realmente é triste. E é desagradável, né? É desagradável. Você vai no shopping, você não consegue o lugar e está lá descendo uma família com duas... É uma coisa desagradável. Tanto para idoso como para deficiente. Quanto para deficiente. Hoje eu experimentei isso. Vaga para deficiente, a pessoa muito bem, com duas crianças, um casal. E realmente não tinha... E não estão nem aí para isso, né? Não, não. Que aí entra o fator funcional. Esse é a educação que vocês falaram. Também, né? E que isso... A educação é um processo continuado desde que se nasce até quando se morre. Quanto mais tempo vivermos, ela deve continuar. Aliás, sobre mais tempo vivermos, eu tenho três experiências para falar sobre isso que você colocou, né? Primeiro, um rapaz de 38 anos de idade veio fazer uma consulta comigo para ter toda a orientação que ele devesse, que ele pudesse fazer para evitar a maior parte das doenças oncológicas quando ele estivesse mais velho. Não hoje, quando ele estivesse mais velho. Com 38 anos, olha que coisa fantástica. Segunda coisa importante é que a gente está vendo cada vez mais filhos de pessoas que tiveram doença ou tem doença, procurar uma forma de modificar o seu estilo de vida, que é muito importante, né? Certo? E a terceira coisa que eu espero, sinceramente, lá por 2030, está dentro desse pacote de pessoas que você disse. Agora, Gilson, isso está ocorrendo porque os paradigmas estão sendo mudados e hoje falar em prevenção no Brasil já não é alguma coisa tão nova ou longínqua do que era 5, 10 anos atrás. O quadro já melhorou, né? O quadro está melhorando. Tem muito a melhorar, né? Mas sabe, eu vou fazer uma proposta. Antes de terminar aqui, eu sei que a Fabiana está lá. Fabiana está lá, cortando o nosso tempo. Mas ele vai esperar uma coisa. Eu vou convidar o Paulo para a gente poder fazer um novo programa semana que vem. Na próxima terça? Próxima terça. Que bom. Eu estou à disposição. Obrigado, Paulo. O programa Paneal Saúde dessa semana recebeu com muito prazer o geriatra e gerontólogo Dr. Paulo Canineu e também Dr. Gilson Delgado, diretor técnico do Instituto de Oncologia de Sorocaba, que leva o nome dele e também professor da PUC São Paulo. Dr. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Então, até a próxima terça. A gente volta. Fabi e Gilson, muito obrigado. Obrigado, Rosário. Obrigado a quem está assistindo a gente e que tenham aproveitado essa conversa. Com certeza. Dr. Gilson, obrigado. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Obrigado, obrigado, Paulo. O programa Paneal Saúde volta na próxima terça, às 10 da noite, aqui no canal 16, para quem tem um aparelho antigo, ou 26, para quem tem um novo aparelho. Se você ficou com alguma dúvida, aciona o nosso e-mail, painelsaúde, arroba gmail.com. Até lá e uma boa semana para você. E aí 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 Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. Legenda Adriana Zanotto